por causa da fumaça. Um ônibus lotado perdeu o freio e bateu em uma árvore na tarde de hoje. O acidente com o veículo coletivo foi na região nordeste da capital. Seis pessoas ficaram feridas e foram atendidas pelo SAMU. Quatro delas foram levadas para o hospital. A batida foi tão forte que o coletivo arrancou a raiz da árvore e ainda estourou o cano da rede de água. O veículo estava cheio na hora do acidente que aconteceu no bairro Nazaré, região nordeste da capital. O ônibus seguia do conjunto Paulo VI para a estação São Gabriel. O motorista disse que jogou o coletivo na árvore para evitar uma tragédia. É problema no freio, porque ele deu um estalo e embalou e eu não consegui segurar no freio mais. Aí eu vi que não ia parar, o recuso foi a árvore. O que eu podia fazer para ele não embalar mais, porque se não você descer, a tragédia seria bem maior. Todas as pessoas socorridas tiveram ferimentos leves. Outras duas vítimas foram socorridas pelo corpo de bombeiros.